Num primeiro momento, ter um animal de estimação é uma ideia que parece assustadora para muitos pais, não é verdade? A recusa normalmente é justificada pela expectativa de que o animal de estimação será capaz de mudar inteiramente a rotina de toda a família, sem contar os gastos previstos com ração, remédio, vacinas, visitas ao veterinário, mas especialistas em educação e psicologia afirmam que os benefícios desta convivência entre criança e o seu pet de estimação superam e muito as razões apontadas para não se ter um animal de estimação. E é sobre isso que nós vamos falar agora e convidamos a psicoterapeuta Maria César, que vai nos falar um pouco mais dessa interação da criança com o animalzinho e os benefícios, que esses animais podem trazer no desenvolvimento da sua criança. Maria, que bom tê-la aqui mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Que legal esse tema, a interação da criança com o animal. Quais são os benefícios, então, que como nós dissemos, que trazem, que superam aqueles gastos, porque o medo vem. Ah, quem vai ter que arrumar a casinha do bicho sou eu. Os pais sempre pensam assim. É interessante que eu costumo dizer que Deus criou os animais para nós aprendermos a amar, né? É um amor incondicional da nossa parte, junto com alguém que depende de nós totalmente e que nós precisamos aprender a amar, a cuidar, né? E esses gastos, essas questões, se elas forem antes organizadas, conversadas, negociadas, quem vai cuidar de que, quem vai limpar o que, né? Isso facilita muito. Os animais, eles são diferentes, né? Na sua personalidade, podemos dizer assim, né? O cãozinho é mais brincalhão, o gatinho é mais quietinho. E cada um deles exige e manifesta ali o apego pelo ser humano de formas diferentes. Para a criança, isso é super legal, é bom, né? E em psicologia, inclusive, nós aconselhamos e orientamos, né? Aos pais terem esse, poder comprar, poder... Aliás, comprar não, gente, adotar, né? Porque tem muito cachorrinho, muito animalzinho aí precisando de adoção. Precisando de adoção e, paralelamente a isso, tem um mercado clandestino, né? Desses bichinhos também que a gente deve aqui combater. Fica aí o alerta aí para você, papai. Adote o seu pet. É. E ali naquela convivência, a criança aprende a amar, aprende a cuidar, a zelar, a organizar, né? Essa atividade, como que ela é despertada na vida da criança? E quando é despertada? Já pode ser já de bebezinho? Pode. Tem famílias, inclusive, que já tem o seu cão, o seu animalzinho de estimação e aí o bebê vem, a criança nasce, né? E é passado para a criança esse convívio com o animal que já está ali naquela casa. Então, esse laço de amizade com esse pet de estimação é ali gerado na família. Às vezes, na hora que vai adotar, os pais levam, né? E assim, esse afeto, ele é tão natural que a hora que a criança vê, ela agarra, ela adota, ela quer aquele animalzinho, né? E eu tive vários bichinhos durante a vida toda. Meu pai tinha tudo, até Miquinho, na época podia. Até Miquinho eu tive na minha casa e é muito bom, né? Então, para crianças que têm algumas questões de saúde, né? O pet também vem ali ajudando, autoestima, né? Então, é muito bom. Para desenvolver o senso de responsabilidade, os pais, eles devem ensinar ali ou já iniciar os seus filhos as responsabilidades, até mesmo já pelo cuidado, né? Porque um dos argumentos fortes das crianças para com os pais, o pai, por favor, leva lá para casa porque eu vou cuidar, eu vou fazer. E isso nem sempre acontece. Mas é também por um erro dos pais que não gerenciam esse senso de responsabilidade dos filhos, né, Mariana? Na verdade, uma criança, esse eu vou cuidar é vamos cuidar. É isso que ela quer dizer, né? É a terceira pessoa. Até porque ela, sozinha, ela não vai dar conta mesmo. Então, os pais não podem ali entender que uma criança de 2, 3, 5, até 6 anos vai cuidar desse animal de maneira correta, sozinho, né? Então, isso tudo é em família, né? Aquele pet ali vai ser cuidado com vacina, veterinário, isso não é por parte da criança. E hoje, desculpa. Agora, a limpeza dos lugares é tudo condicionado também, né? É condicionar o animal adequadamente, porque ele não está ali para trazer também problemas, né? Ele está ali exatamente o contrário, para alegrar a família, né? Quando você fala aí a respeito desse conjunto, fazer do nós vamos fazer, isso também é um bom pretexto ou um escape, eu posso dizer, para essa vida corrida que os pais hoje têm. Trabalha-se o dia inteiro, estudas. Então, aquele momento ali também de cuidar do animalzinho pode ser um momento também de interação, de mútuo conhecimento dentro da família. Com certeza. E une a família, né? Une a família com um objetivo comum ali de cuidar. Então, isso é muito bom. Faz as caminhadas com os bichinhos, né? Juntos. Vai viajar. Onde que vai ficar? Com quem vai ficar? Vamos levar, né? Então, isso também ajuda até no contexto familiar mesmo. E quando os pais, por exemplo, eles não são muito simpáticos a essa ideia, né? Por eles não gostarem de animais, já terem assim até um certo... Querer um certo distanciamento dos bichinhos. Isso passa para os filhos, ou para os filhos chegarem a terem medo, medo desses bichinhos? Passa, passa. Isso é no convívio. Aliás, pode acontecer duas coisas, né? Uma é aquela criança levar essa frustração por muito tempo. Não, quando eu sair de casa... Eu vou ter meu bichinho e vou encher minha casa. É, vou encher minha casa. E acontece muito isso. Até porque tem que respeitar os pais mesmo, né? A outra é o contrário. Os pais se abrirem para isso, entenderem que eles não gostam, mas o filho gosta. E abrir ali uma exceção e comprar. Nesse caso, os pais começam muito devagar. Ah, vamos comprar um peixinho? Ah, vamos comprar uma calopsita? Uma tartaruga? São os filhos em casa, eu tenho. Até chegar num animal que exige mais atenção, né? Que é o cão e o gato, por exemplo. Entendi. Agora, o quanto que ter um animal dentro de casa, assim, no convívio, bem próximo, influencia na socialização da criança? Muito. De novo, a mesma questão. Na medida que aquele animal provoca na criança o amor e o cuidado, é ali que ela vai aprender a conviver melhor também com os seus coleguinhas. Aquela frase de alguém aí que disse que cada vez que eu conheço... Como é que é? Cada vez que eu conheço as pessoas... As pessoas, eu me apaixono mais pelos animais. Não, é exatamente o contrário, né? É com os animais que nós aprendemos... Porque você vê, quando Deus criou lá, Deus criou os animais, colocou Adão ali. Adão passou muitos anos ali cuidando dos animais. Nomeando os bichinhos. Nomeando, passando o tempo com eles, né? Aprendeu a amar para depois amar um semelhante, né? Então, os animais aprendem na dependência, depois ele aprende a lidar com a interdependência com o ser humano, né? Semelhante a ele. Então, é exatamente o contrário. Quando eu me dedico a um animal, eu aprendo como me dedicar a uma pessoa que também precisa de mim. Agora, Maria, quando a gente pensa assim, que nessa vida corrida, nessa vida pós-moderna que levamos aí, voltando a esse aspecto, o animal também, ele pode suprir até, para curtos períodos, claro, né? A ausência dos pais, a ausência de alguém. Tem essa função também, né? É uma boa companhia, né? Uma companhia agradável e de brincadeiras. É interessante como os animais se adaptam ao dono e sabem exatamente o que o dono gosta, né? Eles têm essa facilidade também. Que tipo de brincadeira. Eu já tive gatinho que parecia cachorrinho, né? Jogava bolinha ali a buscar e me esperava na porta quando eu chegava. Então, assim, os animais têm essa facilidade. E isso é muito bom como companhia. Eu, às vezes, atendo no consultório e lá na clínica da doutora Carla Campos, ela tem cãozinho e calopsitas. E as crianças entram no consultório com as calopsitas, né? Não, também ela vai entrar comigo, ela também vai fazer terapia. E ali ajuda, né? Elas ali interagem com o bichinho. Tem uma criança que fala assim, fala aí, fala aí que eu não vou falar não, fala aí. E ela vai ali trocando ideias com o animal. Então, é muito bom enquanto companhia. Tem esse lado terapêutico também, que o animal em casa, ele ajuda no tratamento, assim, até hoje, que infelizmente é comum, essa depressão infantil, né? Sim. O animal ajuda esse reestabelecimento, ajuda? Ajuda. Exatamente por causa do relacionamento com aquele animal, né? A boa companhia, a troca ali de afeto, né? Ajuda na autoestima, né? Depressão, autoestima, as crianças autistas, os pets, assim, eles são bênçãos. Criaturinhas de Deus mesmo pra nós, pra nos agradar, nos alegrar. E não é nenhum desrespeito também, é isso que tem que ensinar sobre a valorização até da natureza. Saber que Deus nos fez, assim, como homens na nossa diversidade, de pele, de cor, né? De línguas, mas também fez os bichinhos pra que a gente pudesse, porque até foi uma ordem de Deus, né, Maria? Pra que a gente dominasse sobre esses bichos. E esse dominar é cuidar, né? É cuidar, esse dominar não é maltratar, né? Não é estragar, como muitos estão fazendo, mas cuidar, aprender a cuidar. E isso nos ajuda, exatamente como eu disse, nos relacionamentos, né? Muito bom. Agora, numa família onde as crianças, por exemplo, elas até querem ter no animal, mas elas têm medo. O que fazer, então, pra lidar pra quebrar isso aí? Olha, primeiro, assim, é preciso respeitar tanto a criança quanto o próprio bichinho. Se a criança tem mais facilidade com um gatinho, um coelhinho, né, um hamster, do que o cãozinho, por que não respeitar? Isso também é uma diferença. Os animais são diferentes também na sua forma de relacionar, né? Então, isso deve ser respeitado. Se ela tem medo de cãozinho, então adote um gatinho, né? São animais de personalidade diferentes, um é mais agitado, o outro não. Isso também é exatamente pra aprender a respeitar as diferenças. E agora, o medo, se for algo que chega a ser uma fobia, aí tem que ter tratamento mesmo, né? Que legal. Maria, eu tenho que te agradecer muito aqui pela sua presença. Pra nos falar sobre isso e desses benefícios, né, que os bichinhos trazem pras nossas crianças. Lá em casa, eu tô vencendo isso, porque, na verdade, no início, quando eu falo dos pais serem meio avessos, assim, esse cara sou eu, mas nós temos lá agora uma calopsita, os meninos estão interagindo, tem ali o aquário, e nós já colocamos essas rotinas ali, eles ajudam a limpar, ajudam a alimentar, então isso pra eles tem sido muito bom. E acompanhando, eles vão aprendendo, vai ficando mais fácil, né? O condicionamento é muito importante também, desde pequenininho, né, o animal ser condicionado, como eu disse, pra não trazer problemas, né? O bom é que seja tudo em família e um ambiente gostoso pra todo mundo, né? Que legal. Maria, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. Volte sempre, seus contatos já foram acreditados pra você. E esperamos tê-la aqui numa outra oportunidade. Obrigada.